Música Na segunda-feira, 10 de julho, no Brasil, policiais da Polícia Rodoviária Federal apreenderam na BR-290 em Eldorado do Sul cerca de 10 kg de pasta à base de cocaína. A droga foi apreendida pelos policiais em um fundo falso no assoalho de um veículo GM Vectra, após seis horas de buscas no veículo. A apreensão ocorreu em uma operação de combate ao crime realizada pela Polícia Rodoviária Federal em Camacuã, onde o veículo Vectra foi abordado. Um doutor do veículo de 44 anos que não teve o nome divulgado não possuía antecedentes criminais. Ele foi levado até a sede da Delegacia de Polícia da Rodoviária Federal em Eldorado do Sul para a realização dos procedimentos legais. Segundo os policiais que participaram da operação, a droga apreendida poderia resultar em até 100 kg de cocaína. A droga vinha do Paraguai e seguia em direção à fronteira com o Uruguai. O veículo, a droga e o preso em flagrante por tráfico de drogas e adulteração de sinal identificador de um veículo foram encaminhados à Polícia Judiciária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto